Vou ter que me abrigar logo, porque está caindo bastante a temperatura dele. Vamos quebrar esse gelo para a gente poder pescar. Para pescar, tem que achar essas casinhas que são próprias para pescar. Tem que quebrar esse gelo ali e tem que ter um anzol. Equipamento de pesca, anzol e linha usados para pescar. Tem que ter isso aqui no seu inventário para conseguir pescar. Ele vai jogar isso ali e vai tentar pegar um peixe. E dá para craftar isso aqui também. Como é que tu crafta esse anzol? Tem que pegar a sucata e levar naquela mesa de fabricação. Acho que ele não consegue fabricar aqui. Deixa eu ver se ele consegue fabricar sem estar naquela mesa. O anzol. Ele pede requisitos. Uma sucata, eu tenho a sucata. 20 minutos, mas tem que estar numa bancada para conseguir fazer esse anzol. Sorte que eu já tinha um. Vou pescar. Aqui dentro coloca as horas de pesca. Aparece a estimativa de quantas calorias vai ser queimada. Vou botar duas horas de pesca. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Opa! Congrio branco fresco. Pequeno peixe muito encontrado em águas doces. 568 calorias. Mais um também. A temperatura tá boa. Ele tá um pouco cansado. Mas acho que dá pra gente chegar naquela casa lá. Aquela primeira casa que a gente entrou lá. Tinha um fogão melhor. Tinha mais camas. Vamos tentar voltar lá. Aqui. Aqui. Tem alguém. Aqui tá bem. Tem alguém. Aqui. 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 E quando eu te deixasse. Vou voltar aqui, antes que ele volte. Nem vira onde ele veio. Hemorragia a gente tem que tratar. Conseguimos tratar hemorragia. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Risco de infecção, montes de lobo, pé esquerdo. Anticéptico. Tratado de risco de infecção. Cheguei bem no dedo. Isso, pegamos. Vamos ver aqui, tomara que tenha alguma... Opa! O rifle. Obrigado. Aí sim! Tem corvo aqui pra cá também. Vamos ver se tem... Alguma carcaça de animal por ali. Foi atacado de novo. Caramba, do nada. Eu escutei ele ia puxar a... A arma e não deu tempo. Anticéptico. Mordida. Tem todaециal Africa. Opa, opa. Um cervo! Um cervo lá. Vou coiar. Ia render. Uma boa quantidade de carne aí pra... E a gente está precisando de comida, vamos tentar pegar ele. Como a minha perícia em atirar de fuzil é bem fraquinha, vou tentar pegar ele de frente e dar um tiro bem na cabeça. Tem outro lá. Eu acho que se um ver a gente, os dois vão correr. Vou nesse aqui, que está mais... Ah, caramba! Olha, os dois saíram correndo. Bom, não foram para longe. Acho que vai dar para pegar ainda. Vou chegar um pouquinho mais perto. Não sei se com essa neblina eles enxergam bem ainda. Vou tentar fazer uma fogueira aqui do lado. Uma hora e quarenta e três. Vamos ver oito quilos de comida. Quanto tempo que ele vai demorar para pegar. Uma hora e quatro. Acho que dá para a gente pegar essa pele dele. As tripas eu vou deixar. Olha o urso lá pessoal. Eu acho que dentro do abrigo do caçador ele não ataca a gente, né João? E agora, será que vale a pena tentar um... Tentar um tiro nesse urso aí? Isso vai ser útil. Arco de sobrevivência. Arco de sobrevivência. Acho que o primeiro tiro até eu errei. Bom, pelo menos ele fugiu. É, acho que eu acertei. Mas provavelmente ele não vai morrer com aquele tirinho só. Bom, achei o arco de sobrevivência também, que é outra árvore. Vamos ver se ele deixou rastro de sangue. Ah, deixou. Mas eu acho que não é uma boa ir atrás dele não. Porque o ataque do urso é bem complicado. Ah, aí foi. Assim de frente é bom. Vou voltar para pegar o cartucho antes. Antes que eu esqueça. Aqui ó. Futuramente a gente consegue encher essa munição aqui. Pô, cofrezinho difícil de abrir. Aí, conseguimos. Mais um protetor auricular. Munição. E mais uma bota daquela. É, tá com um lootzinho legal. Ah, eu acabei não indo naquele cantinho lá em cima lá. Vou voltar lá. Vou dar uma corridinha. Vai que é lá que tá meu machado. Vai que é lá. Viu? Um lugarzinho que eu ia esquecer de lutear. E a machadinha tava aqui. E a machadinha tava aqui. Tchau, tchau, tchau.